Salve, galera! E o que você tá falando aí? A gente tá aqui na trola. Tipo, minha irmã, pra trola que a gente escreveu, eu tenho avisado com o meu pai, né, Bela? É. Tá bom, tá bom, a gente vai cortar e na parte que a gente descoizar, tá bom? A câmera tá esquecendo, tá bom? Quer que eu fie, Miguel? Bora... Ah, eu tô passando mal. Esqueci de dizer uma coisa, a gente vai fazer um balanço com a bola pra ver se quer quebrou a televisão. Bola! Boca sua mão! Coisa! Tem gente aqui? Fica batendo bola no Miguel pra quebrar a televisão. Fica batendo bola no Miguel. Tá bom, rapaz? Ó, seu nem marco, hein? Seu nem marco pra tu, hein? Ó. Calma, calma, calma. Calma, calma. A gente tem que começar agora, relaxa. Calma, calma, calma. Calma, calma. O quebra aqui né pancaja f pull? A gente vai tirar a pilha pra dizer que tipo não tá pegando, porque realmente quebrou, tá bom? Vai amiga, vou apertar a flecha, viu? Tá, vai. Me deu! Um bairro! Miga, que bota a revisão! Miga, que bota! Que bota! Miga, que bota! Miga t ensnuda a moins o resultado. Miga t ensnuda o resultado. Miga t ensnuda as du baixo que tu nois plus! Trollados! 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 Foi trollado! Foi trollado!